Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com o Rift Loopers, mais um desses jogos independentes que a galera mandou pra nós testar aqui. Parece ser muito doido esses jogos, né, pessoas que a galera tá tendo umas propósitos, uma coisa interessante. Então eu tô dando oportunidade aqui pra mais um jogo indie, você pode conferir aqui na descrição o jogo e vai lá, pessoas, dá uma força pra isso, pelo menos clica, dá uma olhada lá, né, o pessoal tá trabalhando bastante pra fazer uns negócios diferentes. Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perderam nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, ó, vamos lá, vambora, aqui ó, olha eu aí, ó, o homem brabo, vambora. Hum, tá, então eu tenho que pegar esses cristalzinhos aí, e vai vir os bichos brabos aqui. Meu Deus, olha lá os bichos vindo. Meu Deus, os infectados. Meu Deus. Ah, já subi de nível, muito bom. Vou querer... Mais bala. Pera aí. Ó, tá, ó, tá uma caixinha ali, pera aí. Ah, era uma cura. Tá bom. Tá bom demais. Pera aí que eu vou pegando esses negócios aqui. Eu não sei se eu tenho que ficar no mesmo lugar, se eu posso sair andando. Se eu tenho que explorar. Pera aí, vamos ver. Mais dano da arma. Por favor. Se bem que eu tenho as habilidades também, né? Os personagens dá pra você editar. Pra dar as habilidades melhores também, ó. Deixa eu fazer aqui. Olha lá, ó. Recarrega, meu fomfis. Recarrega que tá vindo os bichos. Meu Deus do céu. Agora tá começando a vir bastante gente. Vai, mais um negócio aqui. Dá... Aumentar a velocidade. Por favor. Preciso muito. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Mais um level up. Tá. Aumenta o dano da arma. Tá, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, recarrega. Aproveita, aproveita, aproveita. Tem uma caixinha ali. Vamos pegar uma cura, pelo menos. Tem uma outra caixinha lá pra cima também. Ai, meu Deus do céu. Tem um lugar errado. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que tá cheio de bicho. Ui, ui, ui. Pera aí. Vai, mais velocidade. Você é mais rápido que os bichos, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, tá vindo as baratonas agora. Socorro, Begg. Meu Deus, o futuro é ruim. Meu Deus. Tá. Ó, tô pegando mais coisa. Eu quero mais velocidade. Quanto mais eu puder correr, melhor, pô. Ai, não, 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 não. Nossa, quase que eu fiquei preso, meu Deus do céu. Vambora, let's go. Tá, eu chego uma coisa aqui. Pão também. Eu adoraria... Tá, peguei mais coisa, pelo menos. Ahn... Putz. Um shieldzinho é bom, né? Ó, agora que eu tô vendo, eu não preciso ficar necessariamente no mesmo lugar. Na verdade, o jogo incentiva que eu movimente. Se eu ficar muito tempo parado no mesmo lugar, aquilo ali pode acontecer. Tá, olha, eu tenho um laser. Ai, peraí. Bom demais, hein? Eu preciso achar uma caixa com cura queima todo mundo ali. Tá, peraí, eu preciso achar uma caixa. Caramba, eu tô prestando mais atenção dos bichos. Eu não tô vendo se tem caixa. Eu devo ter passado por alguma. Vai ter alguém aí nos comentários falando... Cori, você passou pelo negócio. Eu vou falar... Eu não sei, na verdade. Tá, eu tenho um laser. Caixa, 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 caixa. Ai, morri. Nossa, eu nem vi. Caramba, eu durei cinco minutos. Durei cinco minutos. Ah, agora com os cristais que eu pego, eu poderia aumentar mais o meu personagem aqui. Deixar ele mais brabo, né? Entendi, entendi. Na verdade, ele tá... Olha, já dá pra escolher. Ah, dá pra escolher a arma, dá pra escolher as coisas aqui. Ah, entendi. Entendi a situação aqui. Meio roguelike das ideias, né? Bom, agora que eu sei como funcionam as coisas, eu não vou ficar mosquelando, né? O objetivo é pegar os cristais. Eles são mega importantes pra nós evoluir as armas depois. E também... E também a gente precisa pra pegar mais XP tudo. Tá, o que que já vai vir aqui? Ah, uma geração de vida. Hum, uma geração de vida. Porque eu não vou ficar tanto preocupado com a cura, né? Na verdade, o ideal não é que eu saia... Assim, é que eu saia correndo, sim, por causa de uma emergência. Mas é o que eu preciso pegar é esses cristais aí. Os cristais aí são mega importantes e eu deixei passar um monte. Opa, opa, opa! Aí! Bão demais! Bão demais também. Aí, ó, boa! Tá... Dano da arma! Claro! Porque se eu puder matar os bichos num tiro só, melhor não é a melhor coisa. Ai, meu Deus do céu, peraí. Eu não sei se meu HP tá aumentando mesmo. Tipo, tá curando. Não tá me informando. Tô dando uma olhada ali do ladinho. Aparentemente está. Quero acreditar que está. Tá, vamos ver. Dano! Eu posso estar lento. Mas o dano tá bravo, pelo menos. Ó, essa é a intenção, fi. Dá poucos tiros só. E os bichos já capotar. Tá curando, sim. Tá aumentando um pouquinho a minha vida, sim. Tá, o que eu posso fazer? Hum... Precisa de recarregar. Por favor, é bom também. É importante. Espera, vambora. Ai! Pai, pai! Vambora. Vambora. Mais dano! Ô, é claro. Ô, meu Deus do céu. Nossa, eu tomei muito dano. Ai, é um chefinho ali. Espera aí, eu vou pegar a vida ali, minha avó. Ai, da... Tá, o que eu vou pegar aqui? Mais vida e mais cura por segundo. Mais cura por segundo. Putz, eu podia pegar o reload também, né? É bom. Ai, pega a caixa! Tá, pera aí que eu peguei aqui. Tá bom. Mais reloading. E achei mais vida. Tá ótimo, tá ótimo. Boa. Tá. Mais reloading. Quanto mais rápido o reloading for, melhor. Mas não para de dar tiro aqui no bagulho. Tá, o que que nós pegamos aqui? Mais cura por segundo. Porque aí... Aí agora seria perfeito o negócio de... É... De correr rápido. Porque aí eu só saia rápido me curando. E sai correndo e batia e atirando, né? Vamos. Tá, mais um level. Boa. Ganadinha, né? Se lotar de bicho, nós estamos mais safe. Aí, boa. Ai, aqui! Ai, não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, peraí. Eu vou tentar... Não, aqui não, aqui não. Ah, não é possível. Oh, meu Deus do céu. Tá, pelo menos eu peguei mais coisa aqui antes de morrer. Caraca, velho. Tá, peguei 300 negócios agora. Acho que dá pra comprar alguma paradinha. Ok, molecada. Agora eu troquei. Eu sou um médico. Hummm. Hummm. Gostei que eu dei um tiro. O bicho mamou ali. Tá, eu tenho uma shotgun. Bom demais. Tá, vamos melhorar esse reload aí, meu filho. Olha. Se eu aumentar o dano dessa arma aqui, eu vou ficar bom, hein? Olha só, brabeza. Tá, o que que nós vamos pegar aqui? Negócio de cura. Bogo já nasce com kit médico também. Então, a cada tempinho eu tenho uma curinha no meu bolso agora. Não é ruim, mas, pô, já é muito melhor do que tava antes. Oh, my God. Pera aí. Pera aí, que o bagulho tá louco aqui. Tá de... Tá cumprindo... Oh, aumento de dano. Boa. Agora vai. Ah, pera aí, que... Ah, achei a arma braba. Hummm. Laserzão mais dano. Tá bom. O bom é que agora... A doze tá como? Tá poderosa, vi. Tá. Tchau. 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 Pega o laser! Tá, vamos pegar aqui Bom, me despede, por favor Vou com um laserzão do céu Absurdo, fi Tá indo, tá indo Olha os tiros! Abaixei muito o tiro! Ih, é a baratona Hum, é a baratona ruim Então me curo Vambora Tá, peraí Pega a caixa! Boa! Mais dano no laser Meu Deus do céu Peraí Mais dano no laser Nossa, esse laser vai ser Minha salvação Vamos tentar pegar os cristais aí Que o bagulho ficou louco Ficou pra trás Nossa Vamos, vamos Ai, ai, ai Junta todo mundo Por aí Boa! Não, eu tô dando Na minha arma Mas é claro Limpei todo mundo Vindo esforos Vindo esforos Como assim? Peraí 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 Agora que nós estamos conversando aqui Jogo Peraí Deixa eu andar um pouco mais rápido Parece que o bagulho Ia ficar mais louco pra mim Agora Meu Deus do céu Não vi esse negócio não Jogo Peraí Nossa, aumenta mais o dano Ai, meu Deus do céu Bem com essa saída Mamei Mas pô, foi bom demais 250 cristal Tá ótimo Tá ótimo Bom, molecada Isso foi Rift Loopers Espero que vocês tenham gostado Confere o jogo aqui na descrição Molecado Que o jogo é bem massa Eu tenho certeza que vocês vão curtir Pelo menos dar uma força Pra esses produtores indies Que tão fazendo um negócio bem legal Muito obrigado, pessoas Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sino Vocês não perdem nada Gostando aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoas Tudo sempre Me despeço de vocês E até a próxima